Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Amém. 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 Meus caminhos, escolhi por vossa lei, guia meus passos. É esta parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. Senhor, de todo o coração eu vos suplico, piedade para mim que eu prometestes. Fico pensando, ó Senhor, nos meus caminhos, escolhi por vossa lei, guia meus passos. Eu me apresso sem perder um só instante, em praticar todos os vossos mandamentos. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Alta noite eu me levanto e vos dou graças, pelas vossas decisões leais e justas. Sou amigo dos fiéis que vos respeita, e daqueles que observam vossas leis. Transborda em toda a terra o vosso amor. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Demos glória a Deus, Pai, Onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Fico pensando, ó Senhor, nos meus caminhos, escolhi por vossa lei, guia meus passos. Amém. 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 Não fujais desta minha oração Dignai-vos me ouvir, respondei-me Angústia me faz delirar Ao clamor do inimigo estremeço E ao grito dos ímpios eu tremo Sobre mim muitos males derramam Contra mim furiosos investem Meu coração dentro em mim se angustia E os terrores da morte me abatem O temor e o tremor me penetram O pavor me envolve e deprime É por isso que eu digo na angústia Quem me dera ter asas de pomba E voar para achar um descanso Fugiria então para longe E me iria esconder no deserto Acharia depressa um refúgio Contra o vento a procela e o tufão Ó Senhor confunde as más línguas Despeçai-as porque na cidade Só se vê violência e discórdia Dia e noite circundam seus muros Dentro dela maldades e crimes A injustiça e a opressão moram nela Violência, imposturas e fraudes Já não deixam suas ruas e praças Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O temor e o temor Me penetram Dignai-vos me ouvir Respondei-me Eu, porém, clamo a Deus Em meu pranto E o Senhor me haverá de salvar Se o inimigo viesse insultar-me Poderia aceitar certamente Se contra mim investisse o inimigo Poderia, talvez, esconder-me Mas és tu, companheiro e amigo Do meu íntimo e meu familiar Com quem tive agradável convívio Um povo indo à casa de Deus Eu, porém, clamo a Deus Em meu pranto E o Senhor me haverá de salvar Desde a tarde, amanhã, ao meio-dia Faço ouvir meu lamento e gemido O Senhor há de ouvir minha voz Libertando a minha alma na paz Derrotando os meus agressores Porque muitos estão contra mim Deus me ouvir minha voz Deus me ouve e haverá de humilhá-los Porque é Rei e Senhor desde sempre Para os ímpios não há conversão Pois não temem a Deus Pois não temem a Deus o Senhor Erguem a mão contra os próprios amigos Violando os seus compromissos Sua boca está cheia de um são Mas o seu coração traz a guerra Suas palavras mais grandas que o olho Na verdade, porém, são punhais Lança sobre o Senhor teus cuidados Porque ele há de ser teu sustento E jamais ele irá permitir Que o justo para sempre vacile Vós, porém, ó Senhor, os lançais No abismo e na cova da morte Assassinos e homens de fraude Não verão a metade da vida Quanto a mim, ó Senhor, ao contrário Ponho em vós toda a minha esperança Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eu, porém, clamo a Deus em meu pranto E o Senhor Me haverá de salva Senhor, escuta Senhor, perdoa Senhor, atende e passa a ação sem tardar Em atenção a Ti, meu Deus Pois Tua cidade e Teu povo são chamados por Teu nome Ó Vinde, Senhor, não tardeis mais Libertai vosso povo do pecado Ó Deus Todo-Poderoso, que nos mandais preparar o caminho do Cristo Senhor Fazer que, confortados pela presença do Divino Médico Nenhuma fraqueza possa abater-nos Por Cristo nosso Senhor Bendigamos ao Senhor Graças a Deus